Bate-papo das seis. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor. Um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular. Acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Além de diversos procedimentos de neurointervenção. Com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor. Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família. Momentos de sonhos. Momentos de conquistas. Momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo da Seis, a Quinta da Lei, aqui na Rede Sim de Televisão, seu canal do Espírito Santo, na Rádio Sim FM 106.1. E eu sou o Tiago Durão Pandini, apresentando o programa junto comigo, a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje é mercado imobiliário pós-pandemia. É isso mesmo. O mercado imobiliário pós-pandemia que, assim, se alterou completamente. A gente vai falar de compliance, vai falar do PDM, vamos falar de diversas matérias que são de suma importância para você e para a sua família. E para isso, nós temos dois ilustres convidados. Está aqui ao meu lado o Tiago Abreu. Prazer, muito obrigado. E a doutora Maria Tereza Margoto Marianelli. O que é um prazer conhecê-la, viu? Muito parecida com o irmão. Até falei isso daí. O irmão é o Bruno Marianelli, vice-prefeito aqui da nossa cidade de Niares. Mas antes de passar a bola para os convidados, nós vamos chamar a TV Sincope. É o helicóptero sobrevoando a BR-101. Você vai ver só, Tiago. É, apelidado pelo doutor Tiago. Isso aí. Aí, BR tranquila, né? Sem muito movimento. Doutora, depois você vai para Jaguaré, eu acho que não vai ter grandes problemas, não. Está fácil. Né? Tiago Abreu, eu sei que vai estender aqui em Nades. Hoje eu vou pela Itaia. Vai ficar tranquilo, né? O dia foi pesado, né, Tiago? Foi, hoje foi puxado. É isso mesmo. Então, para você que está no trânsito, muita cautela. Cuidado, porque a sua segurança e dos demais valem muito. Tem que ter muito cuidado mesmo. Agora está na hora de passar a bola. Muito obrigado. Eu que agradeço. De ter saído de Vitória para nos dar essa honra de estar aqui com a gente. Tiago Abreu, que é CEO da Imob Group. Exatamente. Então, a gente, primeiramente, uma honra estar aqui, né? A gente se conheceu aí em relação a esse contexto de mercado imobiliário e acabou que geramos uma amizade aí já, né? E, para mim, é uma honra estar aqui também, porque eu acabei me apaixonando por Linhares e pelo norte do Espírito Santo. Eu conhecia bem pouco, mas, por conta do mercado imobiliário, acabei tendo que me aprofundar um pouco mais sobre o mercado, entender o que acontece em Linhares. E acabei me apaixonando por Linhares. Então, quase toda semana, eu e a minha empresa estamos aqui. A gente está com algumas operações de lançamento imobiliário aqui, entendendo um pouco melhor o ecossistema do mercado e procurando colaborar com o que a gente pode, com inteligência. É um bom trabalho para poder fazer o desenvolvimento imobiliário na norte do Espírito Santo acontecer. Isso aí, apesar do Espírito Santo todo ser nota mil, mas quem bebe água de Linhares não sai mais não. E não sai mais não. Inclusive, falando do Espírito Santo e o norte do estado, está a procuradora-geral do município de Jaguaré, a doutora Maria Tereza Margotto Maria Nelly. Então, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda. Tudo bom? A doutora aqui, além de ser procuradora-geral, ela brilha também dando aula. Uau! É, dá aula inclusive na PUC Minas. Falando de PUC, eu fiz PUC São Paulo, na época, que é bacana também, mas longe de dar aula. É só pra quem é craque, né? E no Remo também, na Canoa Havaiana. Ah, é? Elas ficaram em segundo lugar no Volta à Ilha, 32 quilômetros. Elas ou você também, Amanda? Não, eu não participei. Ah, você não participei? Não, não, não. Mas foi maravilhoso. Mas na próxima, a Mandinha vai com a gente. Vai também. Só tem craque. Só a gente que não é esportista, né? Melhor a gente ficar em silêncio nessa hora. Você tá na bike, você tá na bike. Não, eu tô na bike sofrida ali, pra eu fazer 20 quilômetros, uma hora de bike, eu rodo os três barras, eu rodo os... Falo, meu Deus, não passa esse tempo. Mas essa, a gente vai na raça. Agora, Thiago. Thiago, Thiago, né? Abreu. Abreu, vamos lá. Abreu. Abreu mais fácil. Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Até você chegar no home imobiliário e hoje ter a sua própria empresa. Então, é... Na verdade, assim, eu sempre soube que quis... Que eu queria trabalhar com marketing. Trabalho com marketing desde os 17 anos de idade. E durante toda a trajetória, a gente acabou aprendendo um pouquinho de cada coisa, das disciplinas do marketing. Mas, sendo muito sincero, aqui no Espírito Santo, a gente tinha muita resistência. A gente tinha pouco trabalho pra marketing em relação a uma boa remuneração. Eu via muita resistência com o trabalho de remuneração pra marketing. Acabei trabalhando em algumas agências. Fui head de digital numa agência que era pioneira aqui no Espírito Santo. Comecei a dar consultoria pra mercado imobiliário. Eu acabei acompanhando um profissional, um grande palestrante de mercado imobiliário nacionalmente. Foi quando... Foi, acho que em 2012, eu estava no Piauí. Esse ponto, acho que foi um ponto bem importante. Eu estava numa empresa, uma imobiliária lá. A gente estava numa mentoria pro Grupo Sá lá, no Piauí. E entrou um senhorzinho dentro de uma sala. Eu nunca vou esquecer disso. Um senhorinho bem simples. Ele falou, ó, vim pegar aquele combinado, né? Falou com o dono da imobiliária. E o rapaz tirou seis bolos de cem reais e colocou na mesa. Ele me chocou profundamente. Falei, calma aí. O que está acontecendo aqui? Será que o cara é matador de aluguel esse cara? É porque esse ano... Eu falei, gente, o cara ganhou numa tacada que eu ganhava num ano. Falei, calma aí que tem alguma coisa errada aqui. Quando acabou a reunião... Não preciso nem dizer que a reunião pra mim acabou naquele momento. Fiquei em modo stand-by ali, balançando a cabeça. Mas só pensando naquilo, né? Gente, o que é isso? Que moda e é esse, né? Que negócio é esse, né? E quando acabou a reunião, a pessoa pra quem andava consulte, eu falei, rapaz, o que que aconteceu ali naquela sala? Ele falou, o rapaz ganhou uma comissão. Falei, mas pra matar quem? O que é isso? Ele falou, não, ele vendeu seis lotes. Eu falei, seis lotes? E engraçado assim, sem querer desmerecer o senhor, ele não conseguia falar uma frase inteira sem oito erros de português. Eu falei, cara, se eu não conseguir fazer pelo menos parecido com ele... E aí foi a hora que, sinceramente falando, o mercado imobiliário me capturou. Não foi porque eu queria ajudar pessoas a encontrar seus lares. Se eu falar isso é mentira. Foi realmente... Mas claro que depois, o que aconteceu? Eu, sendo muito sincero, subestimava o mercado imobiliário. Essa que é a grande verdade. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que a coisa não era tão simples quando eu imaginava que era. Fiz a minha primeira venda. Eu voltei dessa mentoria decidida a trabalhar com o mercado imobiliário. Fiz a minha primeira venda. Não ganhei 60 mil reais, mas ganhei um bom dinheiro. Foi quando eu decidi amalgamar a profissão de marketing com algumas inteligências de venda. E aí, Tiremel cresce, obviamente, mas não queria trabalhar como corretor de imóveis. Eu queria trabalhar com alguém que auxiliasse as pessoas no mercado imobiliário. Foi quando eu comecei a me especializar um pouco mais. Recebi o convite para ser coordenador comercial de uma... Naquele contexto, uma pequena construtora que estava lançando o primeiro produto em Vila Velha. Graças a Deus, a gente foi muito bem sucedido nessa empreitada. A gente conseguiu vender em 2014, que era um ambiente completamente hostil à construção civil. A construção civil não estava num bom momento naquele contexto. E a gente acabou ganhando um pouco de notoriedade, fazendo um bom trabalho. Recebi o convite para ser diretor comercial de uma grande construtora lá. E ali a gente já tinha alguns conhecimentos. A gente já tinha adquirido alguns conhecimentos como Growth Hacking. A gente já estava estudando sobre Design Sprint, que são metodologias mais amplas e horizontais. Não, eu estou até olhando e olhando para... Será que esse bicho morde aí? Será, mano? A gente começou a fazer alguns estudos e aí... Isso aí. A gente tinha autonomia para poder experimentar isso no mercado. E aí foi quando a gente... Quando eu consegui implementar uma inteligência comercial, que foi muito bem sucedida. Eu tinha recebido o desafio de vender um empreendimento que vendia um a cada quatro meses. Naquele contexto, o desafio era vender um por mês. Então, eu teria que quadruplicar a performance para aquele empreendimento. Eu fiz uma proposta um pouco diferente. Ele tinha me oferecido um ganho. Eu pedi três vezes mais do que ele me ofereceu, mas também ofereci uma proposta de performance um pouco diferente naquele panorama. Minha proposta era vender duas unidades por mês. Ou seja, a gente teria que multiplicar a performance por oito. Eu pedi um valor. Naquele contexto, eu pedi R$60 mil em mídia para poder fazer um trabalho durante quatro meses. Ele falou, não, você está pedindo demais. Eu falei, mas se eu não conseguir te entregar o resultado proposto, eu me proponho a pagar o investimento. Ele falou, opa, agora já me interessa um pouco mais. Aí, ele até brincou assim, você coloca isso no papel? Eu falei, não, se você não colocar no papel, eu não sei. Inclusive, vamos chamar a Tiago e a Amanda para colocar no papel. Está tudo certo. Está tudo certo. O que aconteceu é que no primeiro mês, a gente, é claro que para mim foi uma surpresa muito grande, a gente conseguiu vender 28 unidades. E no final do quadrimestre, a gente vendeu 40 apartamentos. Foi a hora que a gente conseguiu realmente ter uma projeção bacana. Aí, entrei no mercado de mentorias, a gente fez um evento 100% digital para mercado imobiliário. E aí, começamos a entrar. E aí, foi a hora que a gente percebeu que a gente já tinha algumas inteligências, alguns frameworks que estavam mais adequados para a gente ser mais uma startup do que um player somente de vendas. E aí, a gente entrou para mercado imobiliário. Fizemos, ano passado, o primeiro evento de inovação em tecnologia para mercado imobiliário. A gente teve uma excelente adesão dos principais players do Estado, naquele contexto. E hoje, a gente atua, atende, a gente tem dois anos de empresa. A gente atuou com 15 construtoras, entregando para elas inteligência de dados, preditividade para construção de empreendimentos imobiliários. A gente também tem uma startup com núcleo de jornalismo. Inclusive, o pessoal está aqui, aqui no estúdio com a gente. Isso aí, veio no grupo Ponte. Está bem acessorado. O pessoal está aí. Minha coordenadora de operações está aí também. A Fabi, que é a fera. E hoje nós estamos aí com uma startup que é a Imob, atendendo o mercado Espírito Santo. A gente já tem proposta para ir para o Nordeste, para atender os players do Nordeste. Mas, por enquanto, a gente está mais interessado em entender o mercado do Norte e assistir o Norte com o que a gente puder em termos de inteligência. Vindo mais para Linhares agora também. Já estou começando a me apaixonar por Linhares. Já agora você vai se apaixonar. Pois é, fiquei curioso. Fiquei curioso em Jaguaré. E, doutora Maria Tereza, a gente quer saber também de sua trajetória, porque é muito legal você chegar no cargo de ser professora, quanto mais numa instituição tão importante como é a PUC, também estar à frente da Procuradoria Geral do Município, também é de extrema responsabilidade. Então, assim, fala um pouquinho da sua trajetória e dos desafios. Sim, com certeza. Vamos lá. Eu sou Linharense, como todo mundo sabe, mas fiquei muito tempo fora, gente. Fui estudar em Belo Horizonte, fui estudar na PUC-Minas, por isso que eu já tenho o pezinho aplicado. E, desde a minha formatura em Direito, eu comecei a trabalhar com o ramo do Direito, que é muito novo, que é o Direito Urbanístico. Com isso, comecei a trabalhar alguns projetos relativos à regularização fundiária. Estudei em Minas, entrei no mestrado lá, trabalhei num projeto chamado Secaplis, que era do governo do Estado, junto com a pós-graduação da PUC-Minas, para capacitar os municípios mineiros para a implementação do plano habitacional de interesse social, para alcançar essa verba junto ao governo federal. Então, a gente tinha que capacitar esses municípios para que eles conseguissem implementar as leis e acessar as verbas. Então, foi minha primeira experiência aí com o Direito Urbanístico integrado à administração pública. Depois disso, eu me voltei para Vitória, fiz meu mestrado na UVV em Segurança Pública, só que sempre trabalhando em cidades seguras. Então, fiz meu mestrado em expansão urbana, trabalhando a questão da moradia segura, da moradia digna das pessoas, desse mercado imobiliário, que é tão cruel, às vezes, com quem não tem renda, quando você fala no desenvolvimento urbano, desenvolvimento das cidades. E comecei também, por meio do mestrado e o credenciamento na Escola de Governo, que é a ESESP, a capacitar os municípios do Espírito Santo para regularização fundiária no antigo projeto Morar Legal do Governo do Estado. Então, nós capacitamos, através da ESESP, os municípios para que fizessem seus planos de regularização fundiária. Entretanto, a lei mudou, o projeto acabou caindo por terra, com a mudança legislativa que a gente tinha, a lei do Minha Casa Minha Vida. E aí, ao pagar das luzes lá de 2016, surgiu a 13465, que é a nova lei de regularização fundiária, já não tão nova assim. E aí, a gente começou um outro percurso na regularização fundiária. Em 2017, eu fui convidada a vir para Linhares, trabalhar na Procuradoria do Município, junto com a nossa procuradora Nádia. E lá, a gente desenvolveu o projeto de regularização fundiária do município, que chama Nossa Cidade mais legal. E aí, com isso, foi feita a regularização fundiária do Santa Cruz, existem outros em andamento, projeto de regularização fundiária. E, ao final de 2020, no início de final de 2020, eu fui convidada a assumir o cargo de procuradora-geral de Jaguaré, o que fiz com muita honra. Afinal de contas, é um cargo de muita responsabilidade. E a PUC me convidou, ano passado, também, para assumir a cadeira de Direito Urbanístico na pós-graduação de Direito Imobiliário. Em princípio, era uma pós-graduação presencial, só que, com a pandemia, acabou facilitando também a vida da gente, dos professores, que estão à distância hoje, que eu acho que é uma grande novidade hoje dos cursos, das aulas online, que propicia ao aluno, propicia aquele que quer aprender a ter experiências com professores, com realidades diferentes em todo o Brasil. Então, hoje, eu não preciso mais estar lá na Praça da Liberdade, no IEC, para assistir aos professores que dão aula em Belo Horizonte. Eu tenho professor daqui, do Espírito Santo, eu tenho professor de São Paulo, eu vou ter professor do Ceará. Então, assim, são realidades diferentes, o que torna muito mais rica a experiência. Isso é super bacana o que a doutora mencionou. Por quê, Tiago? Trazendo para o mundo jurídico, principalmente, me lembra a questão dos concursos. Anos atrás, quem queria estudar para concursos, quem iria para São Paulo, para assistir os cursos presenciais, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Basicamente, as três capitais ali que ofereciam os cursos com maiores aprovações. Então, você tinha que até o curso. Depois de um tempo, esses cursos passaram a ser online. Puderam a ser online. Então, daqui de Niares, você assistia a mesma aula que a pessoa de São Paulo. Então, deu uma igualdade maior. Porque aqui não tinha condições de ir para São Paulo. E se manter lá, ficava um pouco atrás. Tinha que estudar só por livro, não tinha curso presencial. Isso na grande maioria das capitais. Quissá no interior. Só que para o mestrado, para um doutorado e para uma pós-graduação, essa realidade ainda era muito... Eu acho que não existiu, era muito pouca. O concurso já estava bem... Todo mundo já fazia de qualquer lugar do país. Mas o ensino mesmo, de você ter a pós-graduação e tudo mais, você ainda tinha que ir para os grandes centros. Agora não. Então, dá para você se matricular de Niares, fazer um pouco em Minas. Na verdade, você já tinha a plataforma IAD, ensino de distância. Já tinha IAD, isso. IAD, são aulas gravadas. No caso, a gente faz aula online. Então, a professora ali dialogando com você o tempo inteiro. Ao vivo. É, ao vivo. Olha que baita. Olha que incrível. A sala de aula foi para dentro da tela. A verdade é essa. E a IAD, que querendo ou não tinha uma certa rejeição, agora passou a ser a única opção. Sim. Então, quer dizer, entrou mesmo na vida, no dia a dia de todo mundo. É verdade. Tinha uma rejeição muito grande. Isso de aula online, as pessoas viam como algo assim, não, não vai dar tão certo. Não é a mesma coisa que o presencial. Mas hoje a gente viu que está super sendo utilizado e ainda com preferência. Agora, Maria, Tereza, é como a gente sempre já tem a amizade, posso falar assim. Tranquilo, fica à vontade. Fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho para os nossos telespectadores sobre o direito urbanístico. O que estuda o direito urbanístico? O direito urbanístico é, na verdade, um ramo muito novo, que está sendo reconhecido agora, do direito público, que ele vai estudar, ele vai disciplinar o desenvolvimento urbano. Então, é aquele ramo do direito que vai falar para a gente de quê? Da ocupação do solo, ele vai falar do zoneamento da cidade, ele vai falar de como essa cidade vai ser ocupada, como que ela vai ser parcelada, como que vai ser o desenvolvimento social ligado ao desenvolvimento urbano. Então, eu falo que assim, tem muito aluno que fala, eu nunca vi uma lei urbanística. Eu falei, como que eu nunca vi uma lei urbanística? Essas são as leis que a gente lida no dia a dia. Se eu vou fazer um loteamento, eu estou lidando com uma lei urbanística. Apesar de eu ter uma lei federal, eu vou ter uma lei local que vai disciplinar isso. Se eu estou lidando com empreendimento imobiliário, eu tenho que saber em que zoneamento da cidade eu estou implementando esse empreendimento. Porque eu posso ter esse uso ali ou não posso? Então, o direito urbanístico, que é tão desconhecido para a gente, ele hoje, para as cidades, por essa urbanização acelerada que a gente vive, a gente tem a previsão de que, em 2050, mais de 90% do globo vai ser urbano, a gente precisa planejar a cidade. Quando? Qual é a previsão? 2050. Mais de 90%? Do globo. Cara, não está vendo. Porque, hoje em dia, as cidades, a urbanização, ela já acontece. A gente tem aquela curva de urbanização, ela já é muito grande. Então, a gente tem esses números, então, essa urbanização, essa aceleração e a conurbação das cidades, ela vai acabar acontecendo. Se a gente não se planejar, a gente não vai conseguir habitar. A gente não vai conseguir ter qualidade de vida. E vai crescendo tudo de forma completamente desorganizada, que é o que a gente não quer. Ninguém. Exatamente. Justamente para viabilizar a nossa qualidade de vida por muitos mais anos. Vem neto, vem bisneto. E aí, olha, você que tiver pergunta, fique à vontade. O telefone é 996-22-4547. A gente já está chamando intervalo, a gente volta no segundo bloco, Tiago, falando do apagão que nós tivemos logo no início da pandemia. A pandemia é decretada aqui no Brasil, 26 de março, 2020 teve o apagão. E o mercado, como é que ficou naquele momento? 40 dias, todo mundo isolado, morrendo de medo. Deu medo de ir para o quintal de casa. Quanto mais, imagina-se. Então, assim, não foi um momento fácil. Mas nós vamos para o intervalo. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das Seis, a Quinta da Lei, aqui na Rede Sim de Televisão, seu canal do Espírito Santo, Essa é a da Terra, e na Rádio Sim FM, 106.1. O tema hoje é mercado imobiliário pós-pandemia. E o pós-pandemia, assim, a gente está na pandemia. É, exatamente. Essa transição, né? Essa transição da fase normal que nós vivíamos, né? Muita gente já estava assinando. Essa delicada fase que agora, daqui para frente, mas que fez diversas alterações no mundo inteiro. Sim. E no mercado imobiliário urbanístico, né? Teve até essa separação na UB, né, doutora? De pegar uma comissão para a área urbanística e deixar uma imobiliária. Isso aí. Não se misturar, porque os temas são de suma importância e precisam ser tratados individualmente, não é assim? Isso aí, a gente trata individualmente e depois a gente junta conhecimento. Ah, isso aí. Perfeito. E você que tiver dúvida, alguma sugestão, fica à vontade. Nosso telefone é 996224547. Eu começo esse segundo bloco com o Tiago Abreu, mencionando e relembrando, 26 de março de 2020, o governo de fato decreta a pandemia, que no Brasil fala desse problema que estava atingindo já o mundo inteiro, mas aqui o governo mesmo se posicionou dia 26 de março. Daí em diante foram 40 dias de apagão. Perfeito. Ninguém sabia fazer absolutamente nada, completamente assustado. Sim. E o mercado imobiliário ficou como nesse... O período até de hoje teve a mudança, mas nesse período de 40 dias, como é que foi? Então, para a gente poder entender a reação do mercado imobiliário, a partir do dia 26, a gente precisa entender que havia uma expectativa a respeito do mercado imobiliário, que ela era anterior a isso. Então, você tem uma matriz de construtoras se planejando com uma perspectiva de venda. Você tinha uma expectativa em relação a novos lançamentos. E havia ali, o primeiro trimestre, ele é sempre crucial, porque o brasileiro, infelizmente, culturalmente, parece que o ano só funciona a partir de fevereiro. Então, a gente começou a engrenar a partir desse período. Quando o mercado começou a apresentar realmente uma retomada, veio a pandemia. E aí que é a grande questão. O que é mais interessante, o mercado sentiu sensivelmente os impactos mais objetivos, porque o que estava em jogo era o trânsito das pessoas em relação ao meio comum, ao meio social. Então, por mais que você tivesse já naquele contexto uma internet desenvolvida, campanhas digitais ofertando produto, você tinha uma inconsistência, uma insegurança, muitas dúvidas a respeito do povo vivo. Você não sabia exatamente o que ia acontecer com o trabalho, você não sabia o que ia acontecer com as indústrias. Por mais que houve ali uma parcimônia por parte do poder privado em relação aos dependentes do trabalho, os empresários de mercado imobiliário estavam muito inseguros. O que vai acontecer? Será que as pessoas que tinham sua renda vão continuar tendo essa renda? Será que o meu planejamento vai vigorar? O que a gente tinha certeza naquele contexto é que qualquer coisa era insegura frente ao que estaria por vir. Então, o que aconteceu foram esses 40 dias de apagão, mas o que se apresentou depois dos 40 dias surpreendeu até os mais otimistas. A gente tem que ter que falar isso baixinho, mas o que aconteceu verdadeiramente é que o mercado imobiliário cresceu na pandemia. Essa que é a grande verdade. Algumas malhas, alguns tickets de produto foram menos beneficiados, mas, no geral, a SEBIC demonstra que houve um grande crescimento. Na grande vitória, por exemplo, a gente ficou assustado com o que aconteceu. Muita gente ficou surpresa com o resultado positivo que o mercado imobiliário teve. Mas, assim, o mais importante a perceber é que, a priori, o que aconteceu foi que todo mundo ficou preocupado com as relações de intermediação imobiliária a princípio. Então, assim, as pessoas não podem sair mais de casa, eu não sei mexer com o digital, o que eu vou fazer. Então, claro que isso é um problema. Mas o que acontece, a gente que já estava trabalhando com dados nesse panorama, a gente percebeu que o abalo sísmico que a pandemia provocou, ele era muito além das interações de interessados compradores e vendedores. E aí que entra o que a doutora, obviamente, é especialista. O que a gente percebeu é que o planejamento feito para as unidades residenciais em fevereiro, ficaram automaticamente defasados em março. Por quê? Porque a relação que as pessoas tinham com o espaço privado, ela era totalmente diferente antes da pandemia. E o que aconteceu pós-pandemia é que as pessoas não estavam preparadas para uma nova dinâmica residencial. E aí isso impactaria uma coisa muito mais grave do que apenas vender ou comprar imóveis. A pergunta que ficou, pelo menos lá na startup, é isso vai impactar profundamente a maneira como nós temos que olhar o espaço público-privado. Sem inteligência de dados, se a gente não entender o que está acontecendo com as demandas imobiliárias, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode ter a melhor estratégia de março do mundo. Se as pessoas não entenderem que aquele imóvel cumpre uma função social, uma função privada, que atenda às suas demandas, pouco importa o que você vai fazer no 3D ou na arquitetura, isso vai virar uma questão muito mais estética do que funcional. Então, o grande desafio hoje, pelo menos o que a gente oferta hoje para as construtoras, é uma inteligência de construção que faça sentido para quem vai comprar. E aí a gente tem um outro desafio, porque se isso é assim, então a gente também tem que rediscutir a ocupação dos espaços privados junto à iniciativa pública, para que haja uma harmonização entre os interesses, para que não haja aí, de ponta a ponta aí, ninguém desfavorecido nesse panorama. Então, foi isso que a gente percebeu a priori. Perfeito. Até uma observação que me veio muito à cabeça é o seguinte, projeto de fevereiro defasado, até mesmo porque, em fevereiro as pessoas passavam pouco tempo dentro de casa. Exatamente. Aí chega março, a pessoa passa 24 horas dentro de casa. Então, aquele apartamento que às vezes tinha um modelo... Uma distribuição de espaço. Uma distribuição de espaço de uma forma para quem não está ali full time, ou seja, não está ali o dia inteiro, para quem fica o dia inteiro fica desconfortável. Exatamente. Então, a planta tem que ser alterada. Exemplo. Exemplo perfeito. As pessoas trabalhavam fora, as pessoas conseguiam viajar, tinha uma vida muito mais exterior, né? Dinâmica. Com essa insegurança que a pandemia trouxe, trouxe uma necessidade de conforto, de estabilidade muito grande, principalmente dentro de casa, que é onde a gente mais ficou durante esse tempo, né? É verdade. É uma coisa assim, você me permite assim, uma coisa que foi uma coincidência, mas claro que não é uma coincidência, né? Se a gente... E aí eu vou me arvorar falando uma coisa que a doutora é especialista, então se eu falar qualquer bobagem, você fica à vontade. O que a gente percebe é que quando a gente vai ler o plano de diretor municipal, ele tem uma trinca que ele precisa responder em termos de interesse, né? Se a gente for olhar lá, a Constituinte de 88 foi quando nasceu, né? O PDM. E ali você vê o seguinte, o PDM tem a função de cumprir um papel que ele atenda às necessidades físico, social e econômica. Então, ou seja, o papel social da ocupação do espaço. É isso, né, doutora? É isso. Quando a gente fala em PDM, quando a gente fala, a primeira coisa, falou em PDM, a gente tem que lembrar lá do Estatuto da Cidade. Exatamente. A Constituição Federal, ela prevê o quê? Ela prevê que quem vai dizer, né, o direito local é o município. Sem dúvida. Ele vai regrar, não é isso. Então, a gente tem as leis federais que ditam as regras gerais de ocupação no solo urbano. Sim. Só que ele veio, lá na Constituição, ele vai falar o seguinte, a propriedade, ela vai cumprir, a propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando ela está adequada às regras do PDM. E o PDM é construído através de quê? De participação popular. Então, o PDM, ele vai ser, a gente vai construir o PDM de acordo com aquilo que está estabelecido no Estatuto da Cidade. Perfeito. O Estatuto da Cidade veio para trazer, eu falo que ele é uma caixinha de ferramentas, que ele vai trazer vários instrumentos para a gente promover o desenvolvimento urbano. O problema é que, lá em 2001, quem sabia o que era isso? A gente não sabe ainda usar todos esses instrumentos que estão à nossa disposição. E, muitas vezes, a gente tem até medo de usar, porque você não sabe qual a consequência daquilo ainda. Perfeito. Então, quando a gente vai pensar nesse desenvolvimento, eu tenho que fazer um estudo lógico da minha cidade e pensar assim, olha, qual que é a cidade que eu tenho e qual que é a cidade que eu quero para o futuro? Perfeito. Mas quem pensa isso? É só o gestor público? E aí, não. Aí é que a gente tem que chamar a população a exercer a sua cidadania. Perfeito. Porque lá, também, no Estatuto da Cidade, exige o quê? A participação popular. Então, gente, quando a gente chama a população a participar de audiências públicas, para a construção do PDM, quando chama um empreendedor, quando chama a população, é para ela opinar na cidade que ela quer para o futuro. Perfeito. Então, tudo isso que você está falando, Tiago, casa perfeitamente. Perfeito. E uma outra observação. A revisão dos PDMs, ela acontece a cada 10 anos. E a pergunta que eu faço para vocês. 10 anos, vocês acham que é um período hábil para a gente discutir hoje como que vai ser ocupada a minha cidade para o futuro? Quais vão ser os parâmetros urbanísticos que eu vou utilizar na minha cidade do futuro? Perfeito. Eu acho que 10 anos é um mundo, é um tempo muito grande para a velocidade da informação que a gente tem hoje, para a velocidade do crescimento urbano que a gente tem hoje. A mudança de comportamento é muito rápida. Então, a gente tem que começar a pensar se, lá em 2001, quando o Estatuto da Cidade foi pensado, 10 anos passava, era um tempo que a gente tinha para amadurecer. Hoje, tudo vai maturando muito mais rápido. Verdade. A gente deu um exemplo de um mês para o outro já. Exato. Foi uma ruptura profunda. Profunda. Talvez você já pegue um PDM por causa de um mês e dali para frente ele já não reflete mais o que a sociedade espera. Exatamente. Que por mais que seja bom, precisa ser atualizado e num contexto atual. E o período desse contexto é muito pequeno. É. Então, às vezes, 10 anos, como a doutora bem disse, é muito tempo para uma necessidade que às vezes exige uma rapidez maior. Doutora, tenho um recado. Antes, vou mandar um abraço para o Marcos, para o Gabriel. Teve também o Maicon, mandou que o programa está bacana, está gostando do tema. É, muito legal. E tem aqui um especial. Parabéns, doutora Maria Tereza, excelente profissional, brilhante explanação sobre o assunto sobre urbanização. quem mandou esse abraço foi o Laurindo Chaves, que é a chefe de fiscalização aqui de Linhares, é um brilhante profissional, né, que contribui demais para o nosso município. Laurindo, um abraço para você, todos nós aqui, e obrigado pela participação. E ele gostaria de saber, doutora, que fosse abordado sobre o parcelamento irregular e suas consequências, impactos negativos junto ao município e aos munícipes. E aí? Ei, Laurindo, tudo bom, querido? Laurindo, inclusive, tem que vir aqui, né, doutora? Tem que vir aqui, eu acho. Ele não é oi. Ele trata aí do parcelamento do solo, ele cuida da cidade direitinho, Fiscalizar parcelamento é muito difícil. Então, o que acontece, Tiago, Amanda, todas as cidades, não é uma realidade só de Linhares, né? A urbanização, ela se deu no país inteiro de forma irregular, né? Na verdade, ela acontecia daquela maneira mesmo, a gente só foi ter uma lei para regular parcelamento do solo lá em 79. Então, o que aconteceu antes? Não tinha esse regramento. E desde então, a gente não tinha tanta informação, as pessoas não sabiam que a gente tinha regras para fazer parcelamento do solo. O que acontece? Hoje, para parcelar, a gente tem duas modalidades. Eu vou fazer o parcelamento através do loteamento, quando eu abro rua, ou através do desmembramento, quando eu não preciso abrir ruas, né? Quando eu faço o loteamento, eu vou ter uma parcela de área reservada ao poder público, né? Então, são regras. O que acontece é que as pessoas não querem ou não desconhecem a regra de que eu tenho que aprovar isso junto ao município. Então, eu vou parcelando. Eu já ouvi de um loteador, assim, doutor, eu achava que a minha propriedade era igual a um bolo, eu podia dar um pedacinho para cada um. Não, não pode dar um pedacinho para cada um. Tem uma regra essa seguida. Então, o que acontece? A realidade dos municípios hoje é de loteamento irregular ou clandestino. O que é isso? São loteamentos que estão ao arrepio da lei, ou seja, não foram aprovados pelo município ou o município nem tem conhecimento deles. Então, gera uma série de problemas. Por quê? Eu não tenho infraestrutura nesses lugares, ou a infraestrutura é parcial. E isso gera para o município um custo muito alto. Por quê? No entender dos órgãos de fiscalização, o município que não fiscalizou, ele é corresponsável pela implementação desses loteamentos clandestinos. O problema é, vamos pensar, quantos loteadores clandestinos e ocupantes clandestinos irregulares existem, quantos fiscais existem no município? Olha a desproporcionalidade. Então, é um trabalho que ele tem que ser o quê? Coletivo, né? Eu tenho que pensar como cidadão da minha cidade e fiscalizar junto com o poder público. Eu tenho que fazer denúncia. Denunciar o coleguinha, gente, nesse caso, é, ó, joia. Liga lá para fiscalizar. Liga para o Laurindo. Liga para isso aí, que você está beneficiando não a sua família, todos ali da cidade. Até pela segurança também. E aí, o que acontece? Esses imóveis, eles vêm para o mercado de forma o quê? Irregular. A gente brinca e fala assim, transferir o imóvel no papel de pão, né? Ah, é? Não tem registro. Tudo no recibo. Então, eu vou gerando uma realidade para o município, para as pessoas, de uma insegurança jurídica muito grande. Eu não vou transferir. Então, quer dizer, aquela segurança que eu tenho com o registro do imóvel, nessa compra e venda de lotes, né? Que, na verdade, não são lotes. E aí, aqui, a gente está falando dos direitos. Quando que eu tenho um lote? Eu tenho um lote quando eu dou o quê? Edificabilidade à gleba. Então, eu fiz o parcelamento. Quando eu faço o parcelamento regular, aprovado, sigo todo o meu trâmite, eu tenho um lote porque ele é dotado de infraestrutura, logo, ele é dotado de edificabilidade. Olha a aula, viu? Está achando que ia trazer a professora para não ter aula. É isso aí. Mas, Tiago, e nisso que a doutora falou, você vê pessoas que vendem no recibo, dependendo de quem seja, ela pode vender o mesmo lote, entre aspas, para três, quatro, pessoas que não recebam um pedaço de papel. Vendo para o Tiago, lote cinco da quadra oito. Vendo para o Francisco. E aí tem que ver a briga depois, né? Para discutir quem é que tem o direito ou não. E tem uma outra questão que é muito séria, que, por exemplo, aqui em Linhares mesmo, nós temos muitas áreas que são ambientalmente protegidas, né? E a gente tem que lembrar que o dano ambiental é uma obrigação para o terreno e ele é imprescritível. Então, a pessoa que adquire uma propriedade que sofrer um dano ambiental, ela vai adquirir também a responsabilidade por aquele dano. Perfeito. É, não é fácil não, viu, Tiago? Perfeito. E aí, não sei se entra exatamente no tema, mas tem a questão do complice que vocês estão fazendo para os empresários, tudo, que envolve essa questão de responsabilidade também. porque você não vai querer levar para a empresa um construtor que está fazendo um desacordo com a lei, né? Sem dúvida nenhuma. É importante, primeiro, a gente tentar entender um pouco melhor o papel do complice no mercado imobiliário é uma coisa relativamente nova, né? A gente está escrevendo uma literatura agora, a gente está escrevendo um livro sobre, chama-se CCMI, Complice Comercial para Mercado Imobiliário, né? O que acontece? O mercado imobiliário, ele sempre, por muito tempo, ele foi tocado, vamos dizer assim, de uma forma um pouco empírica, vamos dizer assim, né? Você não tinha a descrição das atividades de forma processual, você tinha poucos indicadores de performance, caso e efeito, e essa falta de você ter uma descrição objetiva do processo fazia com que as coisas fossem feitas no feeling, né? Feeling no... Feeling no... Assim, eu acho que eu consigo, que eu não consigo, acho que dá, que não dá. Tiagão, só um minutinho que a produção já falou que estourou o tempo, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta com o fim. Não, perfeito, vamos lá. Sem problema. É isso aí. Olha, você que está com a gente, continue com o intervalo um minutinho, a gente volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das Seis. Muito bom. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das Seis, a quinta da lei, na Rede Sim, seu canal do Espírito Santo, já ia falar rádio atropelando, viu, Amanda? Na Rádio Sim FM 106.1, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, o telefone é 996-224547. É isso aí. Excelente memória. Memória está boa ainda. É só retificando, não sei se eu falei chaves, mas o Laurindo Charles, nosso chefe da fiscalização, que até missão, que missão ser chefe da fiscalização no momento de pandemia. Isso aí. Onde você tem um interesse ali, conflitante, com muita gente que não concorda, às vezes, então é uma missão mesmo, que tem que ser respeitada e compreendida, que está fazendo o papel de agente público e buscando sempre o melhor para o nosso município. E todos os fiscais do nosso país, aqui do nosso período de santo, que estejam assistindo, um abraço para vocês. Tiagão, vamos voltar para o complice? Exatamente. Exatamente. Estava no feeling. Exatamente. Palavras difíceis. É, palavras difíceis. A gente que está assistindo, se não entender, você vai... A gente vai tentando ali... É, isso aí. Mas é o que acontece, naquele contexto, a gente tinha um empresariado baseado em uma coisa muito valiosa, que é a sua experiência, vamos trocar a palavra feeling por experiência, que é melhor. E aí, só que essa experiência, ela não dá conta de entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor simultaneamente, né? Uma das coisas que a gente comentou foi o quê? O impacto sísmico que a pandemia teve na maneira como nós olhamos o espaço, né? E aí entra a tecnologia como um aliado, porque o que a tecnologia nos deu? Ela nos deu um dinamismo na troca de informação, né? Eu costumo dizer que a análise de dados tem muito mais a ver com perguntar do que responder. A gente disse que quando a gente vai começar a estudar data science, a gente começa a entender que você tem que abrir mão daquilo que lhe é mais valioso que a sua opinião quando você trata de dados, porque a experiência, o fato é a verdade impressa na realidade. Então, você frente àquilo, você tem que entender aquilo e tentar se amoldar àquela realidade de maneira que você atenda à melhor demanda possível. Em mercado imobiliário não é diferente. Então, o que a gente percebeu? A gente seria muito mais útil como uma startup que auxiliasse esses empresários, construtores, incorporadores a entender uma coisa que somente seria possível no tempo que a gente pode disponibilizar com dados. o que a gente tem hoje? A gente tem ofertas de relatórios de adensamento demográfico, oferta e demanda, o que é mais valioso para o cliente hoje dentro de um espaço privativo na Grande Vitória, no interior, como ele enxerga o espaço comum, como ele enxerga o espaço privativo. A gente teve um estudo que a gente apontou que hoje muitas áreas de lazer nos condomínios verticais não perceberam uma coisa que mudaria sistemicamente e muito mais saudavelmente o uso das áreas de lazer, por exemplo. Quando você desce para usar uma área de lazer, por exemplo, os espaços no passado eram divididos de forma muito setorizada. Você tinha uma brinquedoteca, você tinha uma piscina. Hoje, você tem espaços muito mais híbridos que você precisa ter de forma que você consiga o uso comum de forma mais inteligente. Vou dar um exemplo. eu moro num lugar onde eu tenho uma academia. Eu quero descer com o meu filho para usar a academia. Isso é praticamente impossível. Porque ou eu vou malhar ou vou estar com o meu filho. O que a gente percebeu, nos espaços de uso de lazer, a oferta de lazer infantil juvenil deveria estar no centro do lazer, por exemplo. De maneira que, independente do lazer que eu vá utilizar, se eu tiver filhos, eu consigo utilizar o meu lazer e ainda olhar o meu filho. Como é que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso com dados. Ou seja, o que a pessoa queria quando utilizasse o espaço de lazer? Então, neste sentido, a gente entende que, para a gente ter uma mudança sistêmica no mercado imobiliário, é importante que o poder público comece a entender o uso da tecnologia como um recurso, como um ativo, para que ele entenda o melhor uso do espaço comum na pólis, para que a iniciativa privada respeite isso como um balizador e, obviamente, ela consiga ter o melhor resultado financeiro daquela ocupação imobiliária. Eu acho que a doutora consegue falar disso até muito melhor do que eu. Hoje, a gente já tem. Hoje, as cidades inteligentes, elas contam com o que a gente chama de cadastro multifinalitário. Na casa aí, do privado para o público, é a mesma ideia. A gente também precisa saber se aquelas unidades, se aquelas cidades, aquelas ocupações, elas estão dotadas de todos os serviços públicos. E isso também no contexto das cidades, do desenvolvimento urbano, quando a gente fala em planejamento urbano, hoje a gente tem uma questão híbrida. Antes, a gente setorizava as cidades. Aqui eu tenho a área industrial, aqui eu tenho a área comercial, aqui eu tenho a área residencial. Hoje, a gente sabe que para cidades seguras, para cidades mais confortáveis, para as pessoas, a gente precisa tornar essa cidade com usos o quê? Usos híbridos, desde que eles não sejam incômodos. Então, se eu tenho uma indústria separada, eu vou ter uma área ali de ocupação, uma área do zoneamento, onde eu vou fornecer o quê? Serviço, comércio, lazer, tudo junto para que as pessoas façam o quê? Vivam de forma com menos distância. Sim, perfeito. Como você estava falando, das cidades que a gente está falando no intervalo das Smart Cities, das cidades de 15 minutos. Então, são cidades mais confortáveis para a população. Então, essa construção do espaço público, a construção das cidades, ela só é possível se a gente conseguir casar o interesse público com o interesse privado. Perfeito. E essa evolução aí que a pandemia trouxe para a gente. Perfeito. Desse contexto que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que estar mais próximo de casa e convivendo com um convívio mais limitado ali. Nem por isso menos amoroso, menos confortável, menos aprazível. bacana. Amanda, agora fala para mim, fazer o programa com duas feras é fácil. É muito fácil. É até difícil falar isso, mas agora, que programa fácil. Tranquilo, né? esses profissionais incríveis. e eles fazem um bate-bola entre eles mesmo, assim, de troca de ideias que a gente só fica assim, eu e o Thiago, acompanhando. É isso aí. Então, a gente agradece demais a participação. Tá, Thiago? Mais uma vez. Prazer, tudo meu. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar com gente tão qualificada como vocês. A gente procura sempre fazer um trabalho que seja, obviamente, útil primeiramente, que seja também percebido como valor na iniciativa privada, mas a gente que trabalha no mercado imobiliário, a gente tem que entender o bem-estar do todo, da pólis, pra que a gente faça com que esse dinheiro faça sentido também pras pessoas. Então, pra mim, é um prazer, uma honra. Doutora Maria Tereza, muito obrigado por sua participação. Imagina. Deu uma aula, como professora, como advogada, mandou super bem, a gente só tem a agradecer. Obrigada, Thiago. É um prazer conhecê-los, né, Amanda? Muito obrigada. Gente, assim, que bom fazer esse programa com vocês, que delícia. É importante a gente se debruçar sobre essas questões, principalmente sobre a questão da cidade, num momento tão delicado que a gente está vivendo, onde a gente precisa trabalhar isso, trabalhar a relação das pessoas com o espaço que elas vivem. Esse cuidado, não só com a cidade, mas o cuidado também com o outro. Então, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. A gente só tem a agradecer. E, Amanda, mais um programa junto. Mais um programa. Esse super fácil, né? Nossa, esse foi gente. Tiramos de letra com as duas vezes. E que aula também, viu? Que aula. Todo programa a gente aprende, mas esse também eu fiquei muito... Aprendemos no direito do Baniche, que coisa linda. Isso aí. Foi ótimo, foi excelente, parabéns. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Thiago. Obrigado, Amanda. Maria Tereza, muito obrigada. Eu vou outras vezes. Isso aí, não, e olha que vocês são convidados. Olha, a gente agradece a todos que ficaram com a gente até o final. Lembrando que tem a reprise no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, de seis às sete da manhã, domingo, a partir das quinze horas. A reprise dos bate-papos das seis, de terça a quinta, vão ao ar novamente. Então é mais uma oportunidade de eu não estar nos assistindo. E tem que lembrar aquela frase de sempre, né, Amanda? Claro. O bate-papo das seis é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das seis oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem, Rio Doce Radiologia, Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Peça a sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de Primeiro Monte Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular acreditado para tratamento de TAVI. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor. Unidade do Coração do Espírito Santo.